E aí galera, beleza? Olha nós aqui de novo, hein? Eu, Manoel, você e as oito, tá parecendo um guarda-roupa, ó. O que eu quero mostrar pra vocês? Meus equipamentos de segurança. Aí eu pus aqui em cima da moto aqui no fundo, porque lá dentro de casa tá uma bagunça, né? Então aqui fica melhor por causa da claridade também, ó. Essa calça aqui é uma calça jeans impermeável, pessoal, com proteção na joelheira e no quadril, tá? Ó, deixa eu mostrar pra vocês, olha aqui. Aqui dentro, deixa eu pôr aqui, ó, aqui dentro, né? Então você tem o forro dela, aqui, ó, ó. Tá vendo? Você tem a proteção do quadril, Kelvin, né? Kelvin, Kelvin, eu sei lá como é que chama isso aqui. Deixa eu arrumar aqui a calça. Eu sou o número 44, tá, pessoal? 44. E a calça tá aqui, ó. Eu coloquei agora, ó, tá vendo? Tá aqui a calça, ó. Tem proteção no joelho, tá vendo? Na joelheira, né? No joelho. Aqui tem um ajuste na barra, ó, de velcro, tá vendo, ó? Nós podemos apertar, né? Apertar aqui, ó, tá vendo? Você pode apertar, normal e tudo mais, né? Então tem a proteção dos joelhos e do quadril nessa calça aqui, tá bom? Ela é impermeável, tudo mais. Uma calça jeans. Bonita até a calça. Vestiu bem. Só que eu vou andar com ela pra ver como é que fica, né? Na pista. Aí eu tenho uma luva X11 Epic, pessoal. Essa aqui é pra uma luva top, viu? Uma luva X11 Epic, ó, proteção. Ela é totalmente, 100% couro, tá? É cano longo, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Cano longo, ó. Tá vendo? Veste bem. Ela tem um detalhe aqui pra apertar o pulso, tá vendo? Ó, aperta aqui, ó. E aqui você coloca ela, né? Ela é confortável, só que assim, você perde o tato completamente com essa luva aqui. Tá vendo? Ó. Perde o tato completamente. Tá balançando um pouco que eu tô tentando fixar a câmera. E aí tá dando dificuldade, tô tendo dificuldade, entendeu? Mas, ó. Ela fica assim no pulso, tá vendo? Ela tem aqui umas bolsinhas, né? Tá vendo, ó? Pra você pôr moeda, guardar tudo. Deixa eu pegar a outra. Deixa eu tirar a luva. Aqui, ó. Tem umas bolsinhas aqui, ó. Tá vendo? Pra guardar moeda, você vai pagar pedágio, alguma coisa, né? Tem proteção todas aqui nas juntas dos dedos, ó. Tá vendo? Nas pontas dos dedos. Aqui, ó. Tem uma proteção na palma da mão, tá vendo aqui, ó. Super resistente, costura dupla. Costura dupla, ó. Você pode observar. A luva é top, pessoal. E essa luva aqui, eu vou deixar aqui em cima, ó. Aí você vai ver mais detalhes da luva. Tem um vídeo que eu falo só dessa luva aqui. E eu tô andando com a moto. Na época eu tinha uma Lander, né? Então vocês vão ver aí, que legal. Então a luva, quando eu comprei a luva, as informações de quando eu comprei. Eu tenho essa luva aqui, que é uma... Uma luva urbana, né? De couro, com proteção da X11 também, ó. É uma luva urbana de couro, com proteção da X11. Pra viajar, como eu tô indo pra Salto, dia 25, eu vou usar esse equipamento de segurança. Então eu vou usar a calça. Provavelmente eu vou sair com essa luva, pra viagem, né? Essa aqui. Mas pode ser que eu mude de ideia e use essa. Então eu vou levar as duas. A jaqueta que eu tenho da Kawasaki, ó. Essa jaqueta aqui é muito boa, pessoal. Tá vendo? Ela é exclusiva da Kawasaki, ó. Ela tem proteção aqui no braço, na coluna cervical aqui, ó. Tem proteção. Ela tem bolso de ventilação aqui, ó. Tá vendo? Você abre, fecha, ó. Proteção. Tem bolsos laterais, ó. Tá vendo? Você pode usar na jaqueta, bolsos laterais, internamente. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem, ó. Internamente. Ela tem bolsa interna, ó. Tá vendo? Ó. As bolsinhas internas dela. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Ó. Tá vendo? Tem aqui também, ó. Cadê? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Lugar pra colocar celular. Você pode pôr o seu celular aqui, ó. Tá vendo? Então, você coloca o seu celular aqui. Beleza? Tem bolso aqui na lateral, né? Que eu falei. A abertura de ventilação. É top. E é impermeável também. Então, tanto a... A jaqueta. E é pesada, hein, gente? Essa jaqueta aqui é pesada. Tanto a jaqueta quanto a calça são impermeáveis. Aí eu tenho a bota, né? Aqui, ó. Essa bota aqui que eu vou usar. Essa bota aqui é... Também é de couro, tá? 100% couro. Ela é uma bota que tem as suas proteções e também é impermeável. Tá vendo? Então, eu tenho a bota que é impermeável que eu vou estar usando na viagem. Então, esses são os equipamentos que eu vou usar. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma volta agora pra testar. Dar uma voltinha, né? Pra testar esses equipamentos. E aí, comentar com vocês a sensação de estar usando eles, né? Porque eu nunca usei um equipamento desse completo pra viajar, né? Vou usar agora. Beleza, pessoal? Então, vamos fazer essa voltinha e aí eu passo minha sensação. Daqui um pouco eu volto, turma. É isso aí, galera. Voltei. Ó, tô todo equipado. Tô com a luva, né? X11 Epic. Tô com a minha jaqueta da Kawasaki com a calça, né? E impermeável lá, com proteção no quadril e nos joelhos. Beleza? E tô com a minha bota. A calça tem o velcro, né? Então, você prende ela. A bota vem por baixo. A calça você prende e fixa, né? Pra ela ficar totalmente isolando, né? Isolado, assim. Você fica totalmente isolado. Essa luva aqui, pessoal, ela... Você perde muita mobilidade, né? De tato, né? Mas pra uma rodovia, pra você que vai viajar, é uma excelente luva de proteção, né? E a jaqueta também. Entendeu, pessoal? Eu tô me sentindo, pessoal, um astronauta. Sério. Eu tô me sentindo um astronauta. Parece que tô indo pra Marte, sabe? Capacete. Tudo certinho. Calça. Jaqueta. Bota. E luva. Tudo de primeira qualidade, né? Vamos lá, pessoal. A calça... Ela não é uma calça... É... Assim, que você pode falar Nossa, que calça, né? É totalmente protegido. Não. Mas ela oferece alguma proteção, sim. Né? É diferente de uma calça comum. Pelo menos é impermeável, né? Se chover, não vai ter problema. Pessoal. Assim, pra andar na rodovia, é top. Porque, assim, essa jaqueta tem ventilação. A luva tem ventilação. O capacete tem ventilação. Então, até agora, normal, né? Mas, assim, você sente que você tá seguro. Uma sensação até boa, né? Fala assim, é a primeira vez que eu ando de moto com tanto equipamento assim, né? Você viu, pessoal? Não tem paciência, pessoal. Não tem paciência. Olha a caminhonete querendo atrapassar o carro na curva ali, ó. Vê se o cara não é um irresponsável. Irresponsável pra mim isso aí. Pô, calma. Fica apavorando o cara da frente. Não pode. Mas, beleza. Tamo aqui, ó. Tô com o meu equipamento de segurança e essa marginal aqui tá cheio de impedimentos, sabe? Tá tendo obras aqui. É isso aí, galera. É duro, né? Isso aqui tá em obras, pessoal. Faz tanto tempo. Isso aqui tá atrapalhando muito a vida dos motoristas, sabe? São já de Rio Preto. Mas, fazer o quê? Tá melhoria, né? É isso aí. Aí, ó. Deixa eu sair daqui, pessoal. Aí, daqui um pouquinho, eu volto, turma. E aí, galera? Voltei. Tá vendo? Ó, saí do fervo. Gente, fiquei um tempão ali. Tempão. Ah, o que que é isso? E, ó. Ainda bem que eu tô com o equipamento de segurança. Que voa uma pedrinha bem no capacete. Ah, nada aconteceu. Então, ó. Bota, luva, jaqueta e calça, pessoal. Tudo, tudo, tudo impermeável. Com exceção da luva, né? É uma pena pagar 400 e tantos reais numa luva que não é impermeável, né? Mas, beleza. Daqui, na viagem que eu vou fazer, com certeza não vai chover. Mas, ó. Andando na pista, com esse monte de equipamento, realmente você se sente seguro. Deixa eu fechar aqui o... Aí, fechei. Pra gente poder conversar, né? E aí, motão, hein, Zoi? E aí, Zoi? É isso aí, galera. Eu vou andar nessa velocidade, pessoal. Daqui lá. Sem correria, sem violência. 100, 110. Eu descanso o pezinho aqui na minha bota, ó. Não preciso fazer nenhum tipo de esforço, porque ela tem aquele ressalto na sola que segura na pedaleira. Então, eu tô descansado com o pé. Tô totalmente descansado. Sem fazer esforço nenhum pra segurar o pé na pedaleira. Isso é muito importante, viu, pessoal? Porque cansa. Se você tiver que ficar subindo o pé toda hora, pra se ajustar em pedaleira, numa viagem, nossa, é complicado. Então, essa bota aqui eu recomendo, hein? Uma bota muito boa. É isso aí. Aí, ó, passeiozinho, pegando a pista. Só alegria, pessoal. Só alegria. É isso aí. Daqui um pouco eu volto, turma. É isso aí, galera. Voltei. Só curtindo, galera. Ó, o bem da verdade, o gostoso era você poder andar, né, numa moto, mas à vontade, né? Esse monte de equipamento aqui acaba sendo... é... tirando um pouco daquela sensação de liberdade, né? Ela acaba tirando. Entendeu? Então, mas é assim, esse é o mal necessário, né? Tem que ter. Equipamento tem que ter. Eu já vi muito, né? E é comum você ver, é... quando... principalmente o pessoal das customs, né? Andar com aquele coletinho, né? Bracinho solto, sem problema nenhum, só com a luva e com a bota. Coletinho, né? Sem essas jaquetas pesadas, porque essa aqui é pesada, hein, pessoal? Essa jaqueta da Kawasaki aqui, inclusive eu vou pôr aqui em cima, ó, pra vocês conhecerem melhor essa jaqueta. Porque o vídeo que eu fiz agora, mostrando o equipamento, eu não mostrei detalhe da jaqueta, né? Mas... vocês vão ver aí nesse vídeo como que tem detalhe essa jaqueta aqui. Ela é bem reforçada, pessoal. Bem reforçada. É uma boa jaqueta, tá? Excelente, inclusive. Então, eu tenho minha outra luva, né? A X11 Urban reforçada. Eu não sei não, pessoal. Talvez eu use ela pra viajar, viu? Porque ela é mais levinha, né? Essa aqui é muito, muito... É... Além... Vamos falar assim, ela esquenta demais essa aqui, né? Mesmo com a ventilação, pessoal. Esquenta demais. Deixa eu dar seta, que eu sou um cara prudente. Vou dar seta e vou ultrapassar. Uhul! É isso aí, manezinho! É isso aí. Vamos que vamos, turma! Eu tô na sexta, né? Tô em quinta, aí, ó. O pezinho descansado na pedaleira, sem esforço nenhum. Essa bota aqui tem uma aderência fantástica, pessoal. Você não derrapa com a bota de jeito nenhum. Entendeu? É uma bota top. Top, top, top. Beleza? Daqui um pouquinho eu volto, turma. Voltei, galera. É isso aí. Aí, ó. Estamos testando os equipamentos. Logicamente, né, pessoal? Que eu não vou pular da moto pra testar se eles são seguros mesmo. Eu não vou fazer essa loucura, né? Vamos que vamos, oi! É isso aí, motão! Eu gosto de andar de boa. Eu dei uma aceleradinha, né? Mas eu gosto de andar de boa pra não ter aquela sensação, pessoal, de... Vamos dizer assim, de ansiedade, né? Fica muito... Você fica com muita velocidade. Eu sou assim. Eu, quando eu tô com muita velocidade, eu fico em estado de alerta. E aí, acabo perdendo a curtição da viagem, sabe? Então, ó. Andar 100km que nem agora é de boa, ó. Aí, 100, 110, de vez em quando. O bom dessas motos é que numa ultrapassagem você pode esticar que ela vai. Ela vai passar mesmo. Sem problema nenhum. Entendeu? É isso aí, galera. É isso aí, galera. Então, nós estamos testando os equipamentos, tudo em ordem. Porque dia 25 estarei lá em salto, né? Eu vou um dia antes, pessoal. E aí, dia 25, eu vou estar lá em salto. Vai ter vários irmãos ali, colegas. motociclistas, youtubers, inscritos no canal, vão estar ali também. Vai ser um dia diferente. Se você quiser ir, ó. Tá convidado. Beleza? E quem puder apoiar, nos apoiar aqui nessa campanha da ida do Manuel em salto, eu tô deixando aqui, ó, no rodapé do vídeo, o meu Pix, tá? Se você puder me dar um apoio, me ajudar nisso aí, vai ser bom. E aqui na parte superior do vídeo tá a vaquinha que eu tô fazendo. Então, se você quiser fazer tanto o Pix ou a vaquinha, tanto faz. É indiferente, tá? Ah, a vaquinha é bom porque você coloca teu nome, teus dados ali e eu tô montando a relação, né? O Pix vem pra mim também as informações. Não tem problema. Também vem. é que na vaquinha as pessoas começam a ver, né, quem tá contribuindo. Aí fica uma coisa mais transparente, né? É ver o valor que tá sendo arrecadado e tudo mais. Tá bom, pessoal? Quem puder dar a força aí pro manézinho do motoqueiro do bairro, manézinho agradece. E é isso aí, galera. Ó, tamo passeando, passeiozinho de, vamos dizer assim, um passeio de reconhecimento, pra ter aquela sensação do equipamento, como é que vai ser a viagem. Eu sinto que esse equipamento aqui me dá um pouco de segurança, realmente, me dá segurança. Só que assim, você perde um pouco daquele conforto, né, pessoal? De tá mais livre na moto, né? Aquela sensação de liberdade, você perde. Porque essa jaqueta, essa calça, essa bota e essa luva, é que nem eu falei, eu tô me sentindo um astronauta. Um astronauta, pessoal. Mas é falta de costume também, tá? Porque os pessoal que anda de moto, que gosta de viajar, eles já acostumaram. E, logicamente, né, que as pessoas que têm esse tipo de hábito, eles acabam comprando equipamentos um pouco melhores, né? Com mais, tipo, com muito mais conforto, né? Aí tudo tem um preço, né, pessoal? Tudo tem um preço. É isso aí, galera. Então, ó, passeiozinho nosso, de moto, pra gente poder fazer o reconhecimento, pra vocês conhecerem aí os equipamentos. Beleza? O videozinho, pessoal, já tá ficando grande. Vamos ficando por aqui, turma. Até o próximo vídeo. Fui! 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 Obrigado.